A Globo acaba de anunciar um contrato com os clubes da Libra para transmitir o Brasileirão pelos próximos cinco anos. A empresa vai mostrar com exclusividade os jogos das equipes que fazem parte do grupo, que inclui alguns dos maiores times do país. A Globo vai exibir nas suas diferentes plataformas os jogos como mandantes de Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória e outras equipes que possam se juntar à Libra no futuro. O CEO da Libra, Silvio Matos, explicou como foi o processo de negociação com a Globo. Ele disse que conversou com todos os agentes do mercado e grupos de mídia e que entendeu que o modelo de distribuição de conteúdo do Brasileirão vai mudar. Ele disse que a Globo é a melhor parceira e a empresa que mais conhece o futebol brasileiro. O diretor de direitos esportivos da Globo, Fernando Manuel, destacou que o compromisso firmado com os clubes da Libra sinaliza a crença da empresa na força do futebol brasileiro. Ele disse que está feliz com a confiança dos clubes na experiência que a Globo oferece para os torcedores. Ele disse que segue acreditando na união de todos os clubes em favor de uma série A cada vez melhor e mais competitiva. O diretor de direitos da Globo, Pedro Garcia, disse que a Globo entende o futebol como um ativo estratégico para seus produtos, relevante para o mercado e uma paixão dos brasileiros. Ele disse que o acordo é a sinalização da crença da empresa na força do futebol nacional. O contrato atual de direitos do Brasileirão termina em dezembro de 2024 e as equipes começaram as negociações para o próximo período. Houve a tentativa de formação de uma liga que até agora não saiu do papel. Assim, no momento há dois blocos comerciais, a Libra e a Liga Forte Futebol, que recentemente contou com a adesão dos clubes do Grupo União, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco. Atualmente, o Corinthians negocia isoladamente seus direitos. Essa é a situação do Brasileirão, que promete muitas emoções e disputas nos próximos anos. Fique ligado nas novidades sobre esse assunto. Fique ligado nas novidades sobre esse assunto.